Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então, bora começar. Nas palavras dele... Primeiramente, quero dizer que eu uso um celular e o uso com frequência. Não acho que eles sejam aparelhos malignos, mas acredito que o seu uso requer certa disciplina para nos assegurarmos de que eles não se tornem uma força negativa em nossas vidas. Portanto, eu pessoalmente prefiro restringir o número de horas que passo no celular, especialmente nas redes sociais. Além disso, eu prefiro responder a e-mails apenas em horários específicos do dia. Mas vamos falar sobre o celular em si. Eu me interessei bastante em um estudo em particular que foi publicado em 2013. Nesse estudo, eles pegaram um celular, colocaram embaixo de uma gaiola de ratos e basicamente observaram o desenvolvimento testicular e ovariano dos ratos. E o que aconteceu foi que eles detectaram pequenos, mas estatisticamente significantes, defeitos no desenvolvimento ovariano e testicular desses animais. Desde então, e agora retornando à literatura, eu vi uma explosão absoluta de estudos, alguns em jornais de qualidade e outros nem tanto, identificando defeitos no desenvolvimento testicular e ovariano pela mera exposição a ondas emitidas pelos celulares. Vamos chamá-las assim, já que não sabemos o que elas são. E isso soa como algo meio louco, não é? E toda vez que alguém começa a tocar no assunto de que celulares emitem campos eletromagnéticos e coisas do tipo, muita gente fica meio duvidosa. Mas olha, a literatura tem apontado em uma direção de que a exposição crônica das gônadas a celulares poderia estar criando sérios problemas de saúde a nível celular e em termos de resultado esperado. Então, por exemplo, o resultado esperado para os testículos seria a produção de esperma e a velocidade de natação dos espermas é uma característica importante na saúde deles. No caso dos ovários, o resultado esperado é a produção de estrogênio e a regularidade dos ciclos menstruais. Os ciclos dos animais são um pouco diferentes do que os dos seres humanos. Eles não têm ciclos menstruais, mas sim ciclos de cio, que são geralmente de 4 dias. E assim, eu acredito que é justo dizer, baseado na literatura, que sim, existem efeitos das ondas emitidas por celulares no desenvolvimento das gônadas. Mas a pergunta é, qual a distância que o celular precisa estar das gônadas para ter esses efeitos? Bom, tendo como base o que observei na literatura, eu particularmente prefiro não guardar meu celular no bolso. E apesar de já ter passado da puberdade faz tempo, alguns desses efeitos já foram vistos em animais adultos e agora já foram observados certos efeitos em humanos também, nos quais serão falados a seguir. Um artigo publicado na revista Clinical Biochemistry observou perfis hormonais de pessoas baseado na proximidade que elas tinham com os seus celulares, na frequência de uso, no local onde elas costumavam guardar seus celulares no corpo, bem como no quão distante elas moravam de torres de radiofrequência. Então elas observaram os efeitos da radiação de radiofrequência nos perfis hormonais de humanos e descobriram que houve uma diminuição significativa de cortisol, o que você pode pensar que é uma coisa boa, mas para acordar pela manhã, por exemplo, você precisa de um pico de cortisol. Então pela manhã o cortisol é bom. Mas além disso, foram significativamente reduzidos os hormônios da tireoide, a prolactina em mulheres jovens, o que é preocupante, e os níveis de testosterona em homens e mulheres. Então hoje existe uma boa quantidade de dados demonstrando que ficar próximo do celular a maior parte do dia e morar perto de torres de radiofrequência aparentemente pode afetar o seu perfil hormonal. Agora, o quão próximo do celular, está aí uma boa questão. E ao vermos um estudo assim, devemos nos perguntar quais são as outras coisas que também afetam o nosso perfil hormonal, sabe? Pois podemos supor que ao realizar o mesmo estudo com pessoas que vivem próximas a canais ou rodovias, onde há um grande estresse vindo dos ônibus e carros, também observaremos resultados similares. Portanto, você precisa considerar esses estudos com certa cautela. Mas ainda assim eu os vejo como algo muito interessante. Ainda mais que a última vez que analisei esses dados foi há muito tempo atrás, quando eu ainda era professor júnior. Nessa época, havia apenas dois estudos que eu pude encontrar. Um deles apontava para o aumento da testosterona em ratos que ficavam próximos a ondas de radiofrequência, e o outro para a redução da testosterona. Portanto, não havia nenhuma conclusão para ser retirada dessas pesquisas iniciais. Mas agora existe uma quantidade impressionante de dados apontando para o fato de que sim, há efeitos dessas coisas nos hormônios. E eu sinceramente não sei o que fazer com essa informação, e não vou parar de usar meu celular. Mas o trabalho do Tyrone Reis e outros ao observarem a contagem de espermas e as reduções dos níveis de testosterona nos mesmos, além da fertilidade nos últimos 20 e 30 anos, é realmente surpreendente. Porém, o uso de celulares e smartphones tem sido proeminente apenas nos últimos 10 ou 11 anos. Então é difícil explicar essas reduções simplesmente com base no uso desses aparelhos. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.